Atenção para Hitman Assassino 47 É isso aí, cara Estou careca Um homem careca Estou agora na sua linha do tempo Careca de um homem Um homem careca Um homem cheio de ódio Estou careca Aparece aqui É isso aí, cara Um homem careca Estou careca Careca de soberano Olha a careca deste homem Agora este homem Tu não sou homem careca Careca de um homem Um homem careca Careca Um homem careca Um homem careca Um homem careca Um homem careca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL